Fala aí galera, beleza tranquilo? Aqui é o Eberson, aqui do site GamesWteam. Então galera, no vídeo de hoje eu vou estar explicando como que faz para forçar uma INS é aberto somente pelo launcher para quem usa PS Sistema, porque no nosso launcher, a DLL que a gente tem para forçar uma INS ela não funciona com PS, então eu vou estar explicando hoje como que vocês vão fazer para utilizar a função de forçar o launcher a abrir uma INS sem a pessoa conseguir abrir o main direto, sem usar a nossa DLL, sim usando o PS. Esse tutorial só vale para quem usa PS, para quem usa MHP ainda pode usar a DLL, certo? Então bora para o vídeo. Se você não é inscrito já sabe, se inscreve aí que todo dia a gente está trazendo conteúdo. Deixa seu gostei, comenta, ajuda nós aí. Bora lá, primeira coisa é copiar o launcher para onde está o PS, no meu caso aqui é na VPS. Então eu vou copiar para lá, vou fechar aqui, vou copiar ele aqui porque a gente vai precisar pegar o MD5 dele. A gente vai precisar também da licença.ps para fazer esse processo, para fazer funcionar. Então essa aqui já está atualizada, eu copiei ela do cliente agorinha, mas a de vocês, vocês têm que pegar a de vocês, vai que está lá no cliente e copiar para cá também. Vocês vão vir aqui no utilitário aqui do PS, o meu está aqui no cantinho, utilitário multifunções, vocês vão abrir ele, executar. Deixa eu já copiar a minha chave criptografada aqui, porque ele vai pedir ela. Vocês vão achar aqui onde está a licença do PS de vocês, no meu caso está na área de trabalho, aquela aqui, já abri. Como eu disse, ele vai pedir a chave criptografada. A gente vai dar um ok. E aqui em gerenciamento de funções e opções, a gente vai vir em outros e vai estar aqui, abrir jogo somente para o launcher. Você vai marcar essa opção e ele já vai pedir para você selecionar o launcher, que é aquele que a gente acabou de copiar ali para de trabalho. Você vai dar um abrir, ele já vai gerar o MD5 e tudo. Ele vai perguntar aqui se tem título de janela, essas opções aqui eu não mexo, certo? Daqui para frente é só salvar a licença. É importante que depois que você fizer isso, você não altere o nome do executável. Por quê? Porque não vai funcionar. Então assim, do jeito que está lá, você usa depois. Não fique mudando porque vai dar erro. Salvar. A licença foi salva. E agora nesse momento aqui, eu posso fechar já. Posso fechar isso aqui. A gente vai copiar para o cliente novamente, a licença atualizada. Isso é um tutorial bem rápido. Vai na pasta PS, cola ela. Colou aqui. Volta no cliente. E agora se eu tentar abrir só pelo main, olha só o que vai acontecer. Ele vai abrir o launcher. E aí eu vou conseguir jogar. Se eu tivesse feito o contrário, se eu tivesse clicado no launcher, ele também ia aceitar. Mas como a gente clicou direto no main, ele foi abrir o launcher para evitar do player, sei lá, fazer alguma sabotagem, tentar entrar no jogo sem atualizar. Às vezes você lança algum update e o player não abre o launcher e acaba que não recebe, né? Às vezes você corrige algo, vai ver o player ficar reclamando que não está corrigido e é algo que você corrigiu. E o player não recebeu aquela correção simplesmente porque ele não baixou, né? Ele não abriu o launcher, certo? Pessoal, esse tutorial vai ficando por aqui. Era um tutorial bem rápido mesmo. Faltava isso aí para o launcher. Tinha um tempo já que eu queria gravar esse tutorial e hoje teve a oportunidade de eu estar mexendo aqui com uma licença do PS, que eu não tenho. E eu consegui gravar isso aqui mostrando para vocês como que faz para usar o nosso launcher, né? Só o nosso launcher aí usando o PS sistema, porque como eu já disse, com a DLL aqui não dá certo, né? Quando é PS. Então, o PS tem a própria função dele, certo? Então usem mais segurança aí para o servidor de vocês. Certo, pessoal? Um abraço! Um abraço! Um abraço!